Barolo, você é favorável ou contra o Rogério Senna? Você aprova o comando do Rogério no time? Eu acho o seguinte, Marcio, o Rogério Senna, quando ele foi contratado, ele foi contratado numa situação muito emblemática, né? O Crespo, o São Paulo vem passando, né? Desde o terceiro mandato do Juvenal, quando ele rasga o estatuto, o São Paulo entra numa franca decadência. Teve a gestão do Aydar, acusado de corrupto, que virou caso de polícia, a gestão do Aydar. O Leco, pra mim, Raí e Pássaro, o pior trio que comandou o São Paulo na história, pelo menos em termos esportivos. E em 2020, o Cazares assume a presidência de São Paulo e o novo treinador chega, o argentino, com história no futebol, muito mais história no futebol do que tinha o Fernando Diniz, por exemplo, que é um exemplo típico do que acontece no São Paulo, um treinador que foi contratado pelos jogadores. Só no São Paulo os comandados escolhem o comandante, é só no São Paulo. A chance de dar certo era zero, e não deu. O que os caras fazem, os jogadores do São Paulo? Aquele mesmo grupo que perdeu o Campeonato Brasileiro, mais ganho da história dos pontos corridos, foi aquele mesmo grupo. Eles veem que chegou um treinador novo, que tem história no futebol, e uma nova gestão. O que eles fazem? Eles ganham o Campeonato Paulista com todos os méritos. Eles atropelam todo mundo no Campeonato Paulista. São campeões paulistas. O que acontece com o São Paulo, Márcio? O que acontece no ambiente que não tem cobrança? O cara coloca a mãozinha aqui, se acomoda e fala, agora, amigão, vamos empurrar o resto do ano com a barriga. Foi exatamente o que eles fizeram. Foram eliminados da Libertadores, da Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro lutaram até a penúltima rodada para escapar do rebaixamento. Porque não tem cobrança. O Crespo começou a cobrá-los, os jogadores derrubaram o Crespo. Como eles fizeram com o Mancini, com o Cuca, com o Aguirre, com o próprio Diniz, eles derrubaram. E chega o Rogério Senna, que tem uma história gigantesca do São Paulo, mas eu acho que não é um treinador ainda preparado para dirigir um clube do tamanho do São Paulo, e menos ainda para gerir um clube na atual situação que está o São Paulo. Onde tem diretoria incompetente, onde tinha um diretor de futebol que não sabe nada, onde tem um presidente que gosta de aparecer mais do que qualquer outra coisa, onde tem jogadores acomodados, onde tem funcionários ultrapassados. O Rogério não está pronto ainda. O que difere o Rogério de outros treinadores que passaram pelo São Paulo, que também não estavam prontos? É só você pegar os últimos 10 treinadores que o São Paulo demitiu. Onde eles estão hoje? O que eles estão fazendo? Nada. Nenhum deles está fazendo um trabalho de sucesso. Ah, o Cuca! O Cuca não foi demitido. O Cuca pediu demissão. Estou falando que o São Paulo contratou e demitiu, porque contrata errado. O problema não é demitir treinador, é contratar treinador ruim. A diferença do Rogério é que ele tem uma história no São Paulo. O Crespo falou a mesma coisa que o Rogério Senna falou sobre estrutura e falta de motivação dos caras lá. Foi fritado pelos jogadores. O Rogério falou, só que é diferente o Rogério falar. Então, eu acho que talvez, hoje... Claro, a gente tem que esperar ainda o Rogério Senna, porque ainda é um técnico em formação. Mas talvez hoje o cargo do Rogério Senna esteja errado. Eu, se fosse presidente do São Paulo, mandava essa figura patética e decorativa do Carlos Belmonte embora e colocaria o Rogério como diretor de futebol. Porque ele conhece os bastidores do São Paulo como poucos. E ele tem moral. Ele tem coragem, competência e moral para tentar reestruturar o clube. Talvez, como treinador, ele fique muito limitado. Então, a expectativa que eu tenho do Rogério é essa. A certeza que eu tenho é que ele é São Paulino tanto quanto eu sou. A preocupação dele é com o São Paulo Futebol Clube. Como treinador, para mim, ainda está devendo. Para mim, ainda é um treinador fraco, que ainda está em formação e que tem muito o que aprender. O resultado disso tudo, infelizmente, não tem como prever. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas, se é um cara que pode dar um pontapé inicial numa mudança estrutural profunda no São Paulo, esse cara é o Rogério Sely. E talvez ele tenha feito isso naquela entrevista coletiva que ele reclamou de tudo.